Salve, salve meus caros batatas, aqui quem fala é o Lofreda E esse vídeo de hoje aí já faz tempo que eu tô querendo fazer com dicas pra jogar de torpedeiro Mas como tem muita coisa pra falar a respeito de torpedeiro Me deu uma preguiça da porra, eu enrolei pra caralho, mas tá aí Vou trazer aí três partidas aí pra servir de exemplo Enquanto eu vou explicando algumas coisas importantes Você tem que ter em mente quando você joga de torpedeiro Não vai dar pra cobrir tudo, porque tem muita coisa mesmo Depois se vocês gostarem e quiserem eu posso fazer mais vídeos a respeito dos pontos que ficarem faltando aí E... é isso aí, vamos ver aí Eu tenho todos os tier 10 de contra-torpedeiro A gente vai ver uma partida com o Shimakasa Eu só não tenho o Harugum, porque ele é meio bosta e eu nunca quis comprar Apesar dele tá pesquisado lá já faz tempo Então vamos lá, o Shimakasa, na minha sincera opinião, é uma merda de torpedeiro Mas... Você solta lá 3x7 de torpedeiro no Montana, faz 65k de dano e sucesso, tá ligado? Tem vários motivos pelos quais eu acho ele uma bosta, mas... Fica pra um outro vídeo aí, talvez Apesar de que eu ainda acho que é um bom... uma boa linha pra quem tá começando a jogar de torpedeiro Porque ele vai te ensinar a coisa mais importante de se jogar com o dedê Que é usar a sua ocultação Como a sua arma é uma bosta e você é o que tem menos vida Você não quer ser explotado de jeito nenhum Então você vai ter que trabalhar muito bem a sua ocultação pra ter bons resultados aí E saber a hora certa de ruxar A hora certa de manter a distância A hora certa de fugir Basicamente ele vai te ensinar a sobreviver Que é possivelmente uma das coisas mais importantes quando você tá jogando de dedê Porque é muito fácil você morrer, cara É... duas pauladas aí de cruzador, você vai pro saco Não vou nem falar o que acontece quando tem porta-avião E... Vamos lá então Porque um dos problemas que eu acho do Shimakasa É que apesar de ele dar muito dano Você vai lá, solta um monte de torpedo, faz um dano Espera um minuto e meio e repete o processo Então eu acho chato pra caralho Se você não tiver as manhas de jogar torpedo bem também Você vai errar muito torpedo E aí você não vai dar porra nenhuma de dano Mas vamos lá Você reparou que eu fui avançando ali Durante o começo da partida Mantendo a minha linha de ocultação próximo da pedra Pra ninguém me pegar de surpresa Eu vi que tava tranquilo, avancei pro meio Pintou esse fletcher aí Eu vou mandar os torpedos na direção dele Provavelmente ele tava ocupado Olhando pro outro lado ali Foi pego de surpresa aí Nem viu o que aconteceu Eu soltei a fumaça Porque eu tô no meio de quatro navios inimigos Então... Quero me manter fora do... Da detecção inimiga Como sobrou um tubo de torpedo Eu vou jogar aí meio que de qualquer jeito Na linha branca ali pra aquele... Encoraçado mesmo E foda-se Agora é aquela hora que você para e fala Tá... O que que eu faço agora? Se eu avançar aqui Eu vou ficar no meio de três Eu vou ser explotado Esses dois cruzadores mais encoraçados Eu vou comer meu cu Você vai ver mais pra frente na partida Que é a brilhante ideia Que aquele nosso contra-torpedeiro Que tá pela direita teve E... Não vai dar muito certo pra ele Então... Eu vou mudar Eu tô vendo que tem dois encoraçados Avançando sozinho ali pelo lado Provavelmente o Shimakaze tá por perto Mas como meu time tá todo concentrado aqui nessa região Eu acho que é uma boa Eu pegar Já ligo o impulso aí de... De velocidade E vou correndo ali Pra ver se eu... No tempo que tão carregando meus torpedos Aí dá pra eu chegar no... No alcance bom pra pegar esses dois encoraçados E da Timakaze é isso aí Soltou o torpedo Levou um Acertou mais um torpedinho No outro Agora avança Olha o nosso outro torpedeiro ali pela direita Correndo atrás de um encoraçado Do cruzador Ainda conseguiu pegar Agora provavelmente Ele vai querer ruxar o encoraçado Que tava lá na base Eu ia direto pra lá E aí vocês vão ver Que vai dar meio ruim pra ele Enquanto isso Eu vou atrás de ser útil pro meu time Eu tô sendo muito mais... Eu vou ser muito mais útil aqui Derrubando esses dois encoraçados Tão de vida cheia Assim já alivia pro meu time fazer um avanço E a gente carregar o jogo Já que... Já derrubamos dois Fica mais fácil agora, né? Eu tô vendo aqui, ó Coisa que é importante É você avaliar O que que o seu inimigo vai fazer Aquele caralho de cima Tá andando... Reto que nem um boi Então eu vou lançar dois pra ele Poderia lançar os três Mas provavelmente ele vai tomar dano De alguém no meio do caminho E vai ser overkill Por que que eu não mandei todos Nesse que tava mais perto Ou dois nesse que tava mais perto? Um, porque ele já tá com a vida na metade E o pessoal tá focando nele E dois Ele tá meio que acelerando O brecando Não sabia o que ele ia fazer Então... Eu avancei um pouco Esperei pra ver o que ele ia fazer Calculei ali mais ou menos Que ele ia avançar E mandei os torpedos nele Tá ótimo Com isso aí que sobrou de vida dele Acertei no... Lá de cima mais dez torpedos Com isso aí o resto do meu time Consegue terminar eles E eu já posso partir pra cima Dos outros caras Como a partida agora já tá praticamente ganha Porque aqueles dois estão fodidos E o nosso cruzador E os encuraçados ali Vão dar jeito do Shimakaze Que tá na área Que é muita gente Pra um Shimakaze só Eu posso até me dar o luxo De meio que ruxar esse cara Daí Ele parece que tá distraído Com outra coisa Então meio que foda-se Eu vou esperar Baixar minha detecção aqui Ele deve tá preocupado Com outro Shimakaze Que tá lá em cima da área Lembra que eu falei Que ele ia acabar ruxando Os caras lá embaixo Ruxou e já morreu Então agora Esse final de jogo É meio básico Eu vou sair da detecção aqui E vou ver se eu ruxo Em cima daquele Encuraçado que tá ali na base Só pra garantir o dano A partida já tá ganha mesmo Se eu morrer Meio que foda-se Isso daí é Shimakaze Cara Shimakaze é isso aí Você procurar As melhores oportunidades Sem se expor demais Você só precisa ser Ter uma boa tomada De decisão De quando ruxar Quando não ruxar Quando se expor Quando não se expor Solta seus torpedos Espera carregar E repete o processo É meio que isso aí Tá ligado É saber quando ruxar E quando não ruxar E saber também Expontar pro seu time Isso daí são coisas Que a gente vai falar Um pouco mais adiante aí Tem que ter uma manha De predição de torpedo Também Muitas vezes Repara aí Que eu vou ruxar esse cara Ele se ligou Ele soltou Vou me manter bem angulado Eu vou esperar Pra ver o que ele vai fazer ainda Eu tive sorte Sorte não né Porque eu sabia Que ele tava meio que Querendo Voltar pra batalha Aí eu peguei ele No meio de uma curva Ele não teve tempo De ajustar Bom Isso daí é Shimakaze Você acerta 14 torpedo Vai pro saco 60k de dano Numa paulada só E aí o jogo já tá ganho O resto do meu time Resolve ali Então 145k de dano Bom impacto Isso daí é uma partida A cada Várias Que você vai fazer De uma casa Porque normalmente A vida não é fácil Assim não E agora Nesse próximo A partida Que eu vou mostrar aqui Eu vou Tá jogando Com o Z23 Que é o Cheiro 8 Da linha alemã E aqui eu vou falar De um ponto Que é muito importante Quando você tá jogando De contra torpedeiro Que é entender No que que o seu torpedeiro É bom Qual é o forte Da sua linha O que que você tem De bom E entender O matchup Entender contra Quem você tá Nessa partida aqui Eu sei que do outro lado A gente tem um Benson E um Tashkent Os alemães Eles são bons Na bala Então Mas os russos Como o Tashkent Também E o Tashkent Provavelmente Ganha de mim Na troca franca De tiro E Como eu não tenho Fumaça E Não tenho muito Meio de Trocar tiro Com o Tashkent Sem ser espontado Não é uma boa Trocar com ele Em compensação Não é uma boa Trocar com o Benson Tipo Que eu ganho do Benson No DPN Simples assim Então vocês vão reparar Só que eu tenho Um problema Porque o Benson Vai provavelmente Me espotar Antes de eu conseguir Espotar ele Então eu resolvo Avançar aqui Pela direita Porque eu tô vendo Que o Nosso cruzador Tá indo Pela direita ali Mas parece ser Bem batata Porque ele tá avançando Que nem um boi Esse Benson Provavelmente não tá usando Equipamento de detecção De ocultação Então eu consigo Espotar ele Antes dele me espotar Vamos dar uns tirinhos Nele aí Porque Porque não Já vamos dando Amaciada na carne Eu ainda não quero Avançar por ali Porque eu não vi O resto do time Eu não sei onde tá O outro cruzador Então eu vou Soltar um Torpedinho ali Só pra caso Qualquer coisa Continuar trocando Com ele Voltando um pouco Aquele ponto De saber Contra quem eu tô Por que isso é importante Eu tenho que saber Quem que me dá O que a gente chama De outspot Quem tiver a menor Área de detecção Vai detectar o inimigo Sem ser detectado E isso É especialmente importante Pra você decidir Se você vai entrar Numa briga Ou não vai Manter o cara Espotado Pro resto do seu time Batendo ele Enquanto isso Você viu que eu vi Que é o Cleveland Que tava ali Se não me engano Era um Cleveland Então eu não tô tão preocupado Porque de longe Ele vai ter muita dificuldade De me acertar Então eu me mantenho Angulado com ele ali E vou trocando Tiro com o Benson Aqui eu posso ficar Bem de lado com ele Eu ligo o sonarzinho Só pra garantir Que não vem torpedo E eu posso trocar Tiro com ele sossegado Que eu sei que O meu DPM é bem maior Que o dele Eu vou conseguir levar Ele numa boa O lance de entender O matchup Você entendeu Você precisa entender Principalmente Isso é uma coisa Que os torpedeiros Exigem muito mais Do que os outros Você conhecer Contra quem você tá jogando Contra que tipos de navio Contra quais você pode brigar na bala Contra quais você Dá outspot Não dá Lembra Atenção no minimapa Eu parei de trocar com o Tachikent Porque eu olhei no minimapa Vi que o Colorado Tava avançando ali Que nem um boi E Virei Soltei meus torpedos Angulei De volta pro cara E voltei a trocar com o Tachikent Tomei umas pauladas Aí no meio do caminho Tomei um daninho bom Beleza Mas eu também consegui Quebrar bem o Tachikent Ali Acertei meus torpedos No Colorado Já botei ele Pra sair dali Atrás do Do cruzador Ficar meio Com na mão De ter um torpedeiro Aqui Então eu vou voltar Agora pra ver Se eu pego Se eu pego aquele Tachikent Que apesar dele Ganhar de mim No DPM Eu tô só com 6 mil De vida É até possível Que ele ganhe de mim Ele também tá com pouca vida Então numa situação dessa É capaz que eu consiga Trocar com ele Desde que eu esquive bem Então você vai vendo Que eu vou fazendo Um zigue-zague aí Entrando e saindo Entrando e saindo Pra confundir a bala dele Enquanto eu vou atirando E com sorte Eu Sorte não Um pouquinho de habilidade também A gente consegue matar ele Sem tomar praticamente Nada de dano E essa partida agora Eu vou lá correr atrás Dos caras que sobrou E beleza Então deixa eu voltar E falar mais um pouco A questão de entender O matchup Eu sei Quando eu entrei nessa partida Eu sabia que eu Tinha que me preocupar Com o Tachikent Porém Eu sei que eu expoto ele Antes dele me expotar Então eu posso escolher Se eu vou entrar nessa briga Com ele ou não E eu queria Trombar o Benson Porém Eu sei que o Benson Me expota Antes de eu expotar ele Isso quer dizer Que ele pode evitar A briga se ele quiser Se meter direto Na fumaça Ou talvez até Me soltar um torpedo Sem aviso ali E outra coisa também Além de entender Os torpedeiros Inimigos Você tem que entender Os cruzadores Quais cruzadores São uma ameaça Pra você E quais você consegue Trabalhar Por exemplo O Cleveland E mesmo As linhas americanas Em geral Elas não são Um problema Tão grande Desde que você Mantenha uma boa Distância deles E esteja sempre Esquivando ativamente Ali Se você ficar parado Andando de lado Pra ele Também Aí também Não adianta nada Porque ele vai Te acertar os tiros Mas se você Mantenha uma boa Distância dele E ficar zigzagueando Ali Provavelmente você Esquiva na maioria Dos tiros deles Então ele não é Uma preocupação Agora se tem Um Amalf Se tem um Cutuzove Um Chapayev Alguma coisa ali Bom Com esses caras Você não quer dar mole Porque senão Esses caras Te arrebentam Então você tem que Trabalhar em cima Dessas informações Os encuraçados Meio que foda-se Tá ligado Eles é Cara que você Quer acertar seus Torpedo e foda-se Com exceção Dos ingleses Os ingleses Você tem que Tomar mais cuidado Porque eles vão Estar com a explosiva Carregada Provavelmente E eles podem Te foder Então você tem Que ficar atento Se tem algum Encuraçado inglês Quais são os cruzadores Quais você tem Que evitar E quais você Pode arriscar Jogar na esquiva A longa distância Entender Principalmente Quais são Os torpedeiros Do outro time Contra quais você Tem vantagem de esporte Contra quais você Não tem vantagem de esporte Contra quais você Tem vantagem Na troca de bala E contra quais você Não tem vantagem Na troca de bala Pra você A partir dessas informações Tomar decisões Do que você vai fazer Ao mesmo tempo Que você tenta brigar Pelos objetivos E ser útil Pro seu time É É coisa pra caralho E isso é só o começo Porque você viu Essas duas partidas Aí eu fui bem Tudo mais Mas vida de Dedê Não é só alegria E agora eu vou te mostrar O porquê Apesar de que Eu vou bem nessa partida A gente tem lá O cara da FND O Skik Jogando de Hakuryu E ele é muito bom De Hakuryu E ele vai me caçar A porra do jogo inteiro Porque é isso Que esses caras Faz de porta-avião A missão dele É fazer a vida Do torpedeiro Um inferno E é por isso Que hoje em dia Cara É muito ruim Jogar de contra-torpedeiro Do tier 7 Pra cima No set Você já tem Saipan Chocaco Uma porrada De porta-avião Aí pra foder A sua vida E acabar com o seu jogo Em menos de 40 segundos Se você der um mole Bom Aqui eu vejo Pro lado Que a gente tinha Um Izumo E um Ridenburg Alguma coisa assim Mas duas Antiaéreas de merda Então não é nem Um Orchester Que dá pra correr Pro lado dele E me proteger E o cara já vem Direto pra cima de mim Aqui mano Dá pra fazer Um vídeo Só sobre isso Só sobre O que fazer Quando o porta-avião Começa a te focar Eu uso aqui A tática do Liga a fumaça Se esconde Dá uma brecadinha Com tudo Porque Provavelmente Você vai calcular Que você continua Acelerando E solta um pouquinho Na frente Assim Mas nesse tempo Eu perco o tempo Pra capturar A área Tá umas pauladas Dos cruzadores ali Ou do encuraçado Sei lá que porra Era aquela ali E agora Eu dou um pouco De sorte Agora é minha chance De avançar E soltar um torpedo Porque daqui um pouco Ele tá mandando Mais avião Eu dou um pouco De sorte aqui também Que tem dois Encuraçado aí Gordo Vindo Que nem Uns tontos aí Pra cima Então eu vou soltar Meus torpedoes nele Já saí vazado E já me preparar Porque daqui um pouco Vem mais avião Aí pra querer me fuder E vai reparando Que ele vai passar A porra da partida Inteirinha Tentando me matar Até que eventualmente Ele consegue E me coloca Numa situação Onde não tem Muito o que fazer E cara Isso aí É vida de Dedente Geralto É você O jogo inteiro Fugindo de um Porta-aviões E nesse caso Eu ainda nasci Do lado de uma Porra De um Hidenburg Que não tem Nenhuma antiaérea Pra me ajudar Então Você fica Mais fudido ainda Nessa partida Aí Por sorte O meu time Conseguiu Garantir a área Lá do outro lado Eu tô conseguindo Pesar de De tudo Aqui Exercer alguma influência Nesse flanco E ao mesmo tempo Que eu evito Uma parte de dano Agora Isso é uma coisinha Que é bem comum Aqui ó Um torpedo O outro torpedo Pegou fantasma Aí É Isso é a vida De torpedeiro No tirar Aí você tem Um porta-avião Que soltar Um, dois torpedinhos Dar o dano De três ou quatro A vida é essa Noventa por cento Das vezes Por isso que Você quer jogar Torpedeiro Que tiver dez É super legal Vai fazer Mão de dano Tima casa Mano Não faz pelotão Com o cara Que tá de porta-avião Porque aí você vai ficar Pegando esses caras Do outro lado E você tá fudido É E aqui mano Vocês vão ver Eu tentando Sobreviver Contra Todas as Probabilidades É O porta-avião O jogo inteiro Tentando me fuder E eu tentando sobreviver Enquanto ainda Tento fazer algum daninho E vai dar Pra ter algum impacto No jogo Até uma hora Que eu vou ter que escolher Entre morrer pro porta Ou pro encuraçado E aí É isso aí Tá ligado E eu sei que eu falei Assim Só por cima Assim As coisas Que você tem que saber Mas não falei Exatamente Quais são elas Dei algum Exemplozinho Ou outro ali Mas Não entrei em tantos detalhes Cara Porque é muita coisa E Muitas delas É por experiência Mesmo Você vai ter que Quanto mais você joga Mais você conhece do jogo Mais você vai sabendo E Muitas coisas Também são situacionais Tá ligado Tipo Dependendo do mapa Que você tá Você vai abordar Tal área Com mais ou menos cuidado Dependendo do matchup Do cara que tá do outro lado E do mapa que você tá Você já pode Saber mais ou menos Se dá pra avançar Naquela área Ou se não dá Até que ponto da área Você pode avançar E Várias coisas assim Que é meio que Situacional também Sabe Que horas que dá pra roxar E não dá É coisa que você vai ter que Ler no minimapa Lembrar da composição Do time inimigo E tomar uma decisão Em cima disso Eu trouxe só 3 jogos aí Pra dar um exemplo básico De 3 estilos De torpedeiro Bem diferentes Que você tem um Que é tipo Um torpedeiro puro Que é o Shimakaze Que todo o seu dano É no torpedo Aí você tem O Z23 Onde a maior parte Do seu dano É nas armas Apesar de ter um torpedinho Que ele é fraco Mas tem um reload rápido Então dá pra você Espamar torpedo E aí nesse último jogo O Geren Que é um Contra-torpedeiro Bem equilibrado Tem uma fumaça Muito boa Que é bem útil Nessas partidas Você cai contra a porta-aviões Ainda mais considerando Que ele tem a melhor Antiaérea Entre os torpedeiros Apesar de De não serve de porra nenhuma Mas Bom Tá aí né Pra você ver também Como é que é a vida Quando você tá Contra um porta-avião Porque nessa partida aí Você não esquiva Aquele primeiro assalvo Ali eu morro Antes de começar o jogo Tá ligado Antes mesmo de soltar torpedo Mas é bom Pra ter uma ideia De como é que funciona Mas Como eu disse Cara É muita coisa E Se vocês gostaram aí E quiserem saber mais Sobre cada uma delas Específico Eu posso trazer Em próximos vídeos Uma segunda Terceira parte Acho que uma legal Seria Mais exemplos De uso Da Da ocultação E trabalhar Em volta Da sua ocultação Sendo que Esse é o mais simples E básico A parte de Angular E evitar Cruzador Dá pra fazer Um também Só sobre Partida Contra a porta-avião Dá pra fazer Um Falando mais Sobre X1 Entre torpedeiro Como lidar no X1 Como Predizer torpedo Quando soltar Torpedo em torpedeiro Quando não soltar Como esquivar De torpedo De torpedeiro De outros torpedeiros Dá pra fazer um vídeo Também Falando mais Sobre predição De torpedos Então Se vocês Quiserem ver mais Sobre isso Daí Deixa aí Dá uma curtida Fala aí Fala aí Fala aí nos comentários Quais desses assuntos Vocês estão mais Interessados em ver A respeito de torpedeiro Ou se vocês Querem ver outra coisa Quer ver sobre cruzador Ou qualquer outra coisa E só não pegam de porta-avião Que eu não jogo de porta-avião É uma chata Pra caralho E nem sei jogar direito Com essa porra Então Então fica aí Entre as classes De navio de verdade Mas Resumindo Cara Eu acho que É meio que Que é isso aí Cara Tem muita coisa Pra eu trazer Só num vídeo Curto pra vocês Então Curto que ficou longo Também Já deu Vinte e poucos minutos Mas é muita coisa E não vai dar pra tratar Exemplo de tudo Aqui eu dei uma abordagem Mais ampla Do Dos pontos principais Que é interessante Você saber O que você tem que lembrar Cara É Que você Sendo Rápido Móvel Tendo uma ameaça De dano alto Com seus torpedos Tendo a capacidade De controlar O objetivo Com muito mais facilidade De qualquer outra classe Você tem que ser Influente na partida Você tem que lutar Pelos objetivos Tem que se mostrar Presente na batalha Não adianta nada Dar a volta no mapa inteiro Pra ir lá Matar a porra Do porta-avião Enquanto o resto Do seu time Tá sendo atropelado Pelo time dos caras Tá ligado Não adianta nada Se dar a volta No mapa inteiro Pra capturar A área dos caras Se o time dos caras Atropelou Seu time Já tá capturando A sua Você tem que andar Junto com o seu time Você tem que Ajudar eles Onde eles estão Precisando mais E claro Que às vezes Tem umas Situações Que nem essa Uma partida Que você tá Só lutando Pela sua vida E fazer o que Mas Você tem que tentar Ser o mais Influente possível Sempre Apesar das circunstâncias E outra coisa Que nesse vídeo Não teve muito Teve um pouco Acho que na primeira partida Que eu fui atrás Do 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 Último Montana E tudo mais Lá Mas é Uma habilidade Que é essencial Pro Torpedeiro É a partir da leitura De minimapa Você Identificar Oportunidades Você tem que ser Oportunista Você viu Aquele Encoraçado Avançando sozinho Ali pelo canto Ele não tá Muito longe Não vai fazer Falta pro seu time Ele tá começando A dar problema Pra alguém Vai lá Avança Falta os torpedos E vaza Deixa que o seu time Termina Ou então Você tá vendo Um cruzador Ali que vai sair De trás daquela pedra Aquele cara Então talvez Você pode dar Uma ruxada Vai escondido Atrás da pedra Só os torpedos Já saem vazados Você tem que ser Oportunista No próximo vídeo Se vocês quiserem Ver mais alguma coisa Traga um pouco mais Desse lance Do oportunismo E fala um pouco mais Sobre alguns Tópicos específicos Acho que seria legal Falar sobre Predição de torpedos Controle de objetivo Que nesse vídeo Não teve muito Também Eu posso trazer No próximo Então vê aí Vocês curtiram Avisa aí Fala aí o que vocês Querem ver Que eu trago No próximo vídeo Pra vocês Falou seus batatas Abraço grande Até a próxima E até a próxima